Oi, oi gente, bem-vindos a mais um vlog. Já deixa o seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Ah, e me segue no meu Instagram também, porque lá eu posto stories e você pode conversar comigo caso você queira. Gente, a Arthur está aqui em casa, a gente está no vício, ó. Não repara aquilo ali não, em cima da Bíblia, que foi o que eu coloquei ontem de noite no desespero. Estou vendo o Rei Davi, estou apaixonada nessa série, sério. É muito boa. E detalhe, eu assisti por acaso, que minha mãe que estava assistindo, e eu falei, ah, que sabe, eu vou assistir esse negócio aqui. Porque eu quero saber se é bom. Agora eu não sei nem mais em que episódio eu estou, porque eu já assisti, acho que um montão. Esse é o Rei Davi. Gente, eu estou apaixonada nessa série. Sério, ela é muito boa. E daqui a pouco nós vamos fazer o que para jantar? Pastel. Pastel, é isso aí. Então o Ian vai comprar queijo e eu vou fazer pastel. Então, até daqui a pouco. Gente, eu vou fazer meu pastel aqui agora, já estou com tudo aqui na mesa, pronto para fazer pastel. E bora lá. Ó, aqui eu tenho a massa do pastel, que foi minha mãe que trouxe. Queijo, o Ian que comprou esse queijo, eu mando ele comprar queijo branco, e ele traz queijo mussarela. Vai entender, mas tudo bem. Esse queijo é o quê? Poxa. Isso não é queijo branco, isso é um queijo amarelo, não é um queijo branco. Queijo Minas, que eu mandei para você trazer, amor. Gente, já estou começando a fazer aqui meu pastel. Eu estou colocando orégano, mas ia ficar mais gostoso com orégano se fosse queijo Minas, sabe? Mas como não tem... Mas é que como tu não compra nada, né? Que tu vai emprestar, ó. Como eu não tenho o treco de fechar pastel, eu vou fechar com o garfo mesmo. Mas eu até prefiro, porque minha mãe tem um negócio de fechar pastel. Vou te falar, eu não gosto não. Ele abre o pastel na hora de fritar, aí eu não gosto. Então eu faço com o garfo rapidinho, de um lado, do outro, e pronto. Como esses aqui são pequenininhos, não dá para colocar muito queijo. Estou vendo que tem uma película trincada? Aham. É? É. E o telefone sem capa, né? Amor, o telefone é meu. Eu uso película quando eu quiser, eu uso capa quando eu quiser. Uso o que eu quiser quando eu quiser. Então você que me deu foi, eu comprei. Eu não venho querer mandar o telefone não, eu uso ele do jeito que eu quiser. Sua usupadora de telefone, cala sua boca. Quebra o ele do jeito que eu quiser, entendeu? O telefone é meu, não é teu. Cala sua boca, cala sua boca. Então a gente vai lá para o Ceará também. Ué, eu e qual o problema deu para o Ceará? Adoro para o Ceará, lá é cheio de gato, inclusive. Ah, cheio de gato. Cheio de gato. Quem fala o que que é amor? Escuta alguma coisa. Ah, tu quer escutar alguma coisa, porque você vai ficar sem orelha, se quer dizer assim. Quer falar um monte de coisa? Falar, ai, sei o que, ai, que eu dei a capa, sei o que, meu telefone. Ah, capa nada. Eu uso do jeito que eu quiser, se quiser quebrar eu quebro, o telefone é meu. Imagina se a gente fosse dar alguma coisa para alguém, dá, né? Dá, enfriar, filho. Não deu merda nenhuma. Então me dá esse biscoito aí. Dá uma coisa se alguém ficasse falando. Ah, pessoa, esse é assim, assim, assado, hein, porque foi eu que te dei. Me dá esse biscoito aí. Primeiro telefone que eu te dei, como essa semana você quebrou ele no portão? Quebrei, mas quebrei por quê? Fala um motivo que quebrou o telefone no seu portão. Ai, ficou sem telefone, que nem me idiota. E comprei outro, com o meu dinheiro, um black belt, que eu comprei. Mas ai, ficou assim, eu lamentando, eternamente, que quebrou o telefone. Quebrei, porque você não merecia eu ter quebrado, não. Agora, puta que tu tava pegando, devia eu ter levado bem na minha cara, ela. O telefone, babaca. Pra eu aprender, calhaço. Gente, eu como sou uma pessoa rápida, gente, eu tô acabada hoje, hein. Nem tô me apanhando hoje, mas tudo bem, tem problema não, né? Não dá pra sentir o cheiro. E mesmo assim... Sou super cheirosa, tá? Não fico fedendo se eu não tomar banho. Já acabei os pastéis e nós já estamos comendo. Tá bom ou ruim, Arthur? Tá bom. Tá gostoso? Tá. Olha, gente, tiveram uns queimadinhos? Tiveram uns queimadinhos. Mas eu gosto assim, esses queimadinhos são bons. Excelente. Tá bom? Bom, bom, bom. Quase igual da feira. Quase igual da feira, só não tem o tamanho da feira. Bom. Muito bom mesmo, olha. Tá o máximo. Vou terminar de comer aqui, daqui a pouco eu falo mais pra vocês. Aprendeu comigo, né? Tudo eu aprendi com você. Viveu, eu aprendi com você. Aqui, passou a abrir. Isso aí foi você, seu idiota. Sabe que esse idiota fez... Pedi pra esse garoto me ajudar a fechar uns pastéis, ele vai e fecha o plástico dentro do pastel. Não foi louco. Tá bom, vou nem falar nada, gente. Vou terminar de comer aqui pra não estressar, porque a hora de comida é a hora sagrada, né? E pelo jeito aqui, pra mim, já não é mais sagrado. Mas foi você que fez o que bateu dentro do plástico. Cala a boca, vai. Cala a boca. Tchau, gente. Gente, não repara o barulho do ventilador, porque eu durmo com o ventilador. É sério. Então, eu tô indo dormir, o Ian tá aqui do meu lado. O Arthur já tá deitado ali. E... Depois do pastel, eu tomei banho e acabei deitando aqui na cama e já vou dormir. Amanhã eu tenho que acordar, porque eu vou fazer as minhas unhas. Eu vou colocar fibra de vidro de novo. Vou voltar a ser uma dama dessa cidade com unhas grandes e bonitas. Vou voltar a ter honra, né? Porque estou sem honra com essas unhas pequenas. Minhas unhas até crescem, mas elas não crescem tanto. Aí depois eu vou pra casa da minha mãe entregar o Arthur. E comer. Então é isso. Vou dormir. Até daqui a pouco. Beijo. Boa tarde, meu povo. Com esse sol maravilhoso que se encontra aqui hoje, no dia de hoje. Eu já acordei, já tomei café, já fui pra academia. Já almocei, que agora já é tarde. E estou indo fazer as minhas unhas. Olha só, eu cortei as minhas unhas. Estavam todas quebradas, eu cortei. E deixei elas pequenininhas, já que eu vou botar alongamento. O Ian não. O Arthur tá ali atrás. E a gente vai de ônibus, gente. Já tem muito tempo que eu não ando de ônibus, sabia? Mas enfim. O dinheiro tá curto, entendeu? O Ian vai sair daqui a pouco. Ou seja, vai usar o carro. Eu ia de táxi. Mas, gente, vai sair muito caro. Então eu não vou de táxi, não. Vou de ônibus mesmo. Um rápido detalhe pro meu look. Olha isso, gente. E a bolsa aqui do lado, né? Esse body faz os peitos ficarem, tipo, caídos. Mas tudo bem. Mas olha o look, gente. Pessoa. Toda pelada. Gente, sigo aqui na Jennifer e quase que eu não sobrevivo ao calor e ao ônibus. Meu Deus do céu. Gente, eu tinha esquecido como era andar de ônibus e quanto ruim era. Nada contra, mas, mano... Passei um dobrado, hein, gente? Cês não tem noção. Quase vim sem maquiagem. Olha só. Derreti todinha. Um calor de 40 graus. Mas aqui tem ar-condicionado. E aqui é tudo tão lindinho, gente. O tapete é de pelinho. Olha só. Ai, gente. Muito amor. Muito amor por esse tapete. Olha quantos esmaltes, gente. Eu tô passada. Ai, eu amei. Adorei. Porque eu sou dessa. Ele gosta de muito esmaltes. Vou começar a fazer minha unha. Lembrando que minha unha está muito pequena. Vou ficar com unhas de garota. Unhas lindas. Gente, fibra de vidro. Unha chique. Dá muito trabalho, mas vocês vão ver o resultado final. Prestem atenção nesses dedinhos aqui. Como que eu vou ficar. Gente, unha muda a pessoa, sabia? Agora que eu não fizer a minha unha, vocês vão ver como que eu vou falar. Eu só vou ficar falando assim. Com a mão na cara. Com a mão na cara. Essa ideia do grampinho é pra fazer essa curvatura aqui. Eu tô passada. Eu não conhecia essa técnica do grampinho. Olha. 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 Gente, olha as mesinhas de garota. O esmalte que eu vou colocar é o esmalte em gel. Olha como ela é chique. Você escolhe o seu esmalte. Olhando assim, você tem uma noção. É porque eu não tô conseguindo pegar, gente. Porque eu não assimilei que eu estou de unha grande ainda. Olha só. E tá vendo esses esmaltes aqui? São esmaltes em gel. Eu escolhi esse daqui, ó. Rosa com brilho. Porque eu nem gosto. Agora vamos ver aqui como é que minha unha vai ficar. Gente, olha as minhas unhas. Que linda. Ai, gente. Amei. Agora eu só vou falar assim com vocês. Fazer stories assim. Eu só vou viver assim agora. Tô me sentindo uma mulher de verdade agora. Cunhas grandes. Ah, o contato da Jennifer tá aqui no box de informações. Quem quiser. Ela é aqui de Jacarepaguá. Não é new, né? Então quem quiser, contato com ela. O arroba do Instagram dela também. Eu vou botar aqui na tela, ó. Esse daqui é o arroba do Instagram dela. Segue ela lá. Vocês vão amar. O trabalho dela é excelente. Ela é manicure tipo gringa mesmo. Que ela tem um trabalho bom. Eu gostei. Então, gente. Sério mesmo. Segue o Instagram da Jennifer. Comenta na última foto dela lá. Alguma coisa. Que eu vou ver. E vou dar beijos. E vocês seguirem. Tá? Então o WhatsApp dela é esse aqui, ó. Se você quiser falar com ela. Fala com ela lá e marca. Quem sabe um dia a gente não se encontra aqui, ó. A gente fica aqui na salinha conversando, fazendo a unha junta, né? Então é isso, gente. Agora eu vou lá pra minha mãe mostrar as minhas unhas de menina. Cheguei aqui na minha mãe. O que que é isso aqui? Sujeira. É... Eu tô com o olho vermelho porque eu fui na igreja com a minha mãe. E aí lá na igreja eu chorei. Mas, gente. Aonde eu fui? A minha unha. Chamava atenção, gente. Que unha é essa? Eu estou me sentindo muito diferente com essas unhas. Eu tô... Eu tô assim, olha só. Mulher... Mulher sexo. Gente, sério. Quem quiser conhecer o trabalho da Jennifer, conhece. Cara, que vocês vão amar. Jennifer é muito maravilhosa. Um amor de pessoa. Uma menina nova. Tem 21 anos com um trabalho tão incrível. E uma personalidade tão legal, sabe? Uma pessoa tão acolhedora. Eu adorei conhecer ela. E adorei principalmente o trabalho dela. Por isso que eu tô falando aqui pra vocês, tá? Jamais eu iria indicar uma coisa que não fosse boa pra vocês. Vocês sabem que eu tenho muito cuidado de zelo enquanto a isso. Gente, agora eu vou comer. Daqui a pouco eu vou encontrar com a cunha. A cunha vai vir aqui me buscar. E depois eu quero falar uma coisa com vocês. É sobre Deus. Mas eu quero falar com vocês. Tô comendo aqui já uma... Gente, meu olho não parou de ficar vermelho. Sei lá. Olha o que. Charli nem quer, mano. Vem aqui mostrar tu servindo a pizza. Não, vai pra essa tua barriga. Muito bom essa pizza. Muito. Charli tá dormindo. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arrasto? Eles ficam saindo. Que tal o final do julho já tá aqui na cara dos outros. Gente, eu tava aqui deitada. Pai, meu bem. Não faz isso não. O B, não faz isso não. Eu tava aqui deitada, né? Esperando o Ian. Ele entra e faz assim com a cara assim, ó. Eu tô deitada assim. Aí ele bota a cara assim. Oi. No escuro. Eu. Aí eu ia dar um gritão. Charli ia me comer de porrada aqui. Aí ele já tava. Cala a boca. Vocês tão falando alto. Caraca, não faz isso não, seu louco. Oi. Ô, B. Hum. Saco. Já vou embora. Então vamos embora. Tchau. Tchau, beijos, baby. Até daqui a pouco eu vou pra casa. Vamos pra casa? Não vai querer um do Alexandre Júnior. Desliga ela de novo. Gente, vou pra casa. Vou pra casa que eu já fiz coisas demais hoje. Pelo amor de Deus. Vocês nem imaginam. Gente, cheguei em casa. E olha a situação disso. Olha isso aqui. Meus cílios aqui, ó. Aqui nós podemos ver claramente como é um ser humano quando ele está saindo da maquiagem. E tá o cocô do cavalo do bandido. Cocô do cavalo do bandido, não. Se fosse o cocô do cavalo do bandido, eu tava bem. Eu tô a mosca do cocô do cavalo do bandido. Que é um pouco pior, né, Hugo? Assim, 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 assim. Mas tu tá com um bafão aqui. Eu vou te colocar. Que bafo. Gente, olha a cadeia. Uuuu. 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 Ele não gosta. Uuuu. 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 Mas é uma coisa doidinha. Coisa doidinha pra eu pôr zona de mamogina. Gente, eu na rua de novo. Ontem eu dormi, gente. Dormi pra caraca. E acabei nem falando com vocês. Aí agora eu acordei, tomei banho, levantei. Porque eu dormi tanto. Dormi até três horas da tarde. E agora eu tô indo lá no correio levar uns produtos. Pra enviar pra uma amiga minha. Gente, né, não tô vendendo nada não, tá? Produto de cabelo mesmo que eu tenho muita coisa. E aí eu já mandei pra ela uma vez. Mandei pra Hanan. Agora eu tô mandando pra ela de novo. E eu vou pegar umas coisas também que eu recebi lá no correio. Aí eu vou filmando pra vocês e mais tarde eu vou liberar esse vídeo. Gente, eu já fui lá no correio. Graças a Deus. Quase que eu não chego lá. Eu saí correndo. Igual maluca. Aquela caixa pesada. Pra fazer o que? Ah, vai comer coxinha? Agora eu vou na loja de coxinha aqui. Mas eu não vou comer coxinha não. Gente, olha essa coxinha aqui. Gente, olha o tamanho dessa coxinha. Olha isso aqui. Olha, gente, que delícia. E essa massa dela é muito boa. Parece que, sei lá, que não é com farinha, sei lá. Olha, gente, o cachorrinho que eu comprei aqui no meu. O nome dele é Luke. É Luke? Olha Luke. Luke Skywalker. Ah, é? Olha o dono dele que fofinho. Ai, que lindo. Tirou? Aham. Eu tô gravando. Gente, eu tô aqui rindo a besta pra jogar o copo no lixo. Porque o menininho, o dono do Golden, do cachorro, ele é muito fofo, cara. Mas o menino é muito fofo. Ele falou assim pro Ian. Eu tenho um Golden, que é o cachorrinho dele. E tenho um pai também. Aquele pai é meu. Aí apontou assim pra dentro da lustonete. Eu comecei a rir. Aí ele falou assim, todo mundo para pra falar com o Luke. O Luke atrai pessoas. Acho que é porque ele é um Golden. Os Golden são raros. Eu achei muito lindo. Ian, aquele menino não é fofo? Tu era assim quando era criança? Não. Tu não era mesmo, porque ele é muito carismático. Fala a besta. Eu gosto de criança assim. Não de criança burra, que deixa a caixa cair no chão, tá vendo? Meu produto de cabelo. Obrigada, Ian. O bom é que nós vamos fazer um recebidos em casa aqui, ó, no vlog. Gente, eu tô apaixonada pelaquela criança. Eu quero que meu filho seja assim, bem carismático. Puxa a mim. Porque se puxar o Ian, ele vai ser uma criança muda. E chata. Gente, cheguei em casa. Tô cansada. Olha só, suada. E agora eu vou fazer os meus recebidos no vlog. Primeira delas que o Ian que abriu, porque ele quer abrir tudo, foi esse relógio aqui. É um smartwatch, assim que se fala. Ele é bem bonitinho, ó. Não sei nem como é que liga isso aqui. Eu vou tentar ligar. Ali vem nessa caixinha assim, direitinho. Com um cabinho pra carregar, o manual. É da China, gente. Mas é legal isso aqui, ó. Gente, aqui. Resolvi ligar ele rapidinho pra vocês verem, ó. Aprendi a mexer agora. Tá vendo que tem escrito Claro e o sinalzinho de telefone? Ele funciona. Se você colocar um chip aqui, a pessoa te ligar, você vai conseguir falar. Porque tem microfone, tem tudo. Pra provar pra vocês que ele realmente funciona, ó. A minha operadora é Nextel. E essa daqui é Claro, que também é meu chip. E esse chip da Claro eu uso no meu telefone Android, que eu também tenho um telefone Android da Samsung. Mas enfim, a intenção mesmo é mostrar pra vocês que ele funciona igual um telefone, cara. Olha isso. Aí agora eu vou pegar o meu iPhone, ó. E vou ligar dele, do meu Nextel, para o meu Claro. E tá vendo que aqui tá escrito Chayane Claro? Eu não vou abaixar muito por causa dos outros contatos, senão vão aparecer pra vocês. Tá vendo? Chayane Claro ligando, ó. Telefone aqui normal. Ó. Eu, Nextel. Aí agora eu vou atender, ó. Pra vocês verem. Aqui, ó. É no Viva Voz. E a voz, gente, sai por aqui, ó. A voz sai por esses três buraquinhos aqui. E aqui, ó. É o microfone, ó. Vou colocar o meu telefone no Viva Voz. E vou bater aqui, ó. Nesse buraquinho. Tá vendo? E olha que legal. Aqui tem várias funções, ó. Aumenta o volume. Tem os contatos. Aqui você deixa mudo, ó. E a pessoa não escuta nada. Então, esse relógio é maravilhoso, gente. Vou desligar agora. Pra não gastar aqui minhas coisas. E, gente, esse relógio é maravilhoso. Por causa disso, né? Que é um telefone. Então, tipo, é muito da hora. E também por causa do menu dele. Olha só. Bluetooth, calculadora, música. Tem um treco aqui que eu não sei o que é. Tem microfone pra gravar, gravador. Tem rádio, telefone. Aqui tem câmera, ó. A câmera dele também tá aqui. Ó, tem um monitoramento de sono. Você bota aqui, você vai saber quantas horas você dormiu. Se seu sono foi intenso, se não foi. Tem mensagens, Facebook, despertador, Whatsapp. Tive que mostrar isso aqui pra vocês. Não tô fazendo resenha, não. Mas, se não, vocês não tem noção do que o relógio faz. Então, quem quiser comprar ele, eu vou deixar aqui no box de informações o link dele. E do site que me deu, né? Ele. Pra você já conseguir comprar direto. Então, pode comprar aqui e chega, tá? Recebi essa caixa enorme aqui que eu já dei uma abridinha. Da parada da panela. E aqui, uma coisa que vai ser um presente. Abri a caixa. Olha, aqui nós temos o pano de prato da parada da panela, que eu não tinha. Mas esse pano de prato, provavelmente, é da Mami. Isso aqui é meu. Não é um pano de prato. É uma toquinha de cabelo. Uma toalhinha de cabelo, gente. Isso aqui é muito legal. Isso é mara. Minha amiga Jaque é mara mesmo. É uma toalha de cabelo só pra cabelo mesmo. Quando você lavar o cabelo, você vai usar só isso aqui. Gente, isso é mara. Isso aqui faz muito sucesso. É tipo um turbante. É muito da hora. E aqui, temos o produtinho que é o presente de Mami. Tã-tã-tã-tã. Olha, gente. Olha ele como fica lindo. Aí você abre aqui, ó. E tcharam. Tem um bolinho. Eu vou botar ali na mesa do lado o meu rosa, pra vocês terem uma ideia. Porque aí, se vocês quiserem comprar um azul, vocês compram um azul. E se vocês quiserem comprar um rosa, vocês compram um rosa também. Eu botei um flashzinho agora, pra vocês terem uma ideia. Gente, eu amei o azul. Ele tem uns brilhinhos assim, parece com as minhas panelas azuis. Eu amei. E agora, o que eu vou fazer? Vou querer um azul pra mim também. Já tenho rosa, vou querer um azul. Ah, gente. Qual o problema de ter dois redutos, né? Não interessa. Vai que eu resolvo fazer um bolo de coco e o outro de chocolate. Tenho dois lugares para colocar os meus bolos. Então, pronto. Esse azul aqui é da mamãe. É presente pra ela. Meu e da Parada da Panela. E esse rosa ali é o meu. Ai, gente. Olha que lindo, cara. Agora, a família inteira vai ficar me perturbando, querendo reduto. Aposto. E quem quiser estar comprando esse reduto azul. Ou esse reduto rosa, que é o meu preferido. Eu vou estar deixando aqui, ó. No box de informações, o link da Parada da Panela. E o link direto pro reduto, pra você escolher a cor lá no site e tal. Ai, gente. Vale a pena, porque é muito lindo. Agora, eu vou continuar os recebidos, que falta mais uma coisa. Continuando os nossos recebidos. Ou os meus recebidos. Esse recebidos é o da By Cabelos Rapunzel. Eu vou deixar o Instagram deles aqui pra vocês, que eles só tem Instagram. Acho que eles não tem site. Máscara ultradatante. Adorei. 500ml. Eu gosto de coisa grande. Ainda tem com aquele treco, né? Pra facilitar um... Que é o quê? Shampoo, aposto. Shampoo ultradatante. Já gostei também. Acho que eu vou dar esse daqui pra minha mãe, hein. Porque minha mãe tá precisando de shampoo. Esse daqui é o quê? Fermento capilar. Cresce, trata, revigora e fortalece. Hum, adorei. Tem mais coisa. Ai, tem novidade. Isso daqui é novo. Exclusive Hair. Monovitch. Shampoo de crescimento. Adoro. Tudo que é de crescimento. Eu gosto muito. Eu vou usar com toda certeza. E esse daqui é o... A máscara de tratamento. Aqui, ó. Que é o parzinho desse daqui. Aqui a gente tem o quê? Ah, vitamina, gente. Isso aqui é muito bom. Essa vitamina, quando você não tiver usando isso daqui e tal, você quiser trocar, você coloca essa vitamina em alguma máscara de tratamento que você tenha e seu cabelo vai tá forte, vai crescer do mesmo jeito, com a mesma intensidade que essas aqui por causa da vitamina. Gente, agora já tá de noite já. Eu fechei até a janela porque já chegou de noite e tá o povo fazendo fogo dessa hora. E eu tô aqui nesse calor suando, gente, desejando uma praia que vocês não têm ideia. Mas antes, deu possivelmente pensar em ir a uma praia, né? Porque minha mãe tá na praia, gente. Eu tô pensando em ir lá, hein? Isso é o povo pra vocês. Praia de noite é tudo de bom, né? Eu queria pedir uma coisa pra vocês, um favorzinho. Por favor, gente, faz isso. Lembra minhas unhas que a Jennifer Maravilhosa fez? Então, eu queria que vocês, meninas, só quem gosta de mim, quem não gosta de tudo bem, não precisa fazer, né? Vocês lá no Instagram da Jennifer, esse Instagram aqui, ó, que está aparecendo na tela, esse mesmo, vai nesse Instagram e procura essa foto aqui, ó, a foto da minha unha. É, essa foto aqui é das minhas unhas. Então, procura essa foto da minha unha e curte e comenta lá que eu vou no Instagram da Jennifer procurar essa foto, a minha foto da minha unha, responder a vocês. Então, tudo que vocês comentarem lá, eu vou responder. Curte, comenta, segue a Jennifer. E é sério, gente, então comenta lá que eu vou responder todos. Se tiver 100 comentários, eu vou responder os 100 comentários. Então, vai lá, comenta no Instagram da Jennifer. Não é no meu, não, tá? Porque eu também tenho essa foto no meu Instagram. É no da Jennifer. Curte, comenta e segue a Jennifer, gente, que o trabalho dela é maravilhoso. E ela tem um precinho muito bom. Então, se você é da redondeza ali de Jacarepaguá ou de Jacarepaguá e quiser conhecer o trabalho da Jennifer, marca um horário com ela que o trabalho dela é muito bom. E o valor dela é bem pequenininho. Sério mesmo, comparado ao valor ali de outras pessoas. E com o trabalho que ela realiza, o valor dela é muito, muito, muito bom. Então, é isso, gente. Agora eu vou pensar se eu vou pra praia ou não. Porque minha mãe me chamou pra praia. Mas será que eu vou? Será que eu não vou pra praia de noite, gente? Encher calcinhas de areia essa hora? Não sei não. Talvez eu vá. Gente, eu ia sair. Mas acaba que eu nem vou sair. Não vou mais pra praia. Minha mãe tá lá na praia ainda. Acabei de fazer um FaceTime com ela aqui via WhatsApp. FaceTime via WhatsApp. E eles estão lá na praia. Mas eu não fui não porque... Ai, tava sem vontade de sair de casa. Então eu vou dormir, gente. Vou ser essa vlog. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra provar que você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui embaixo. Jennifer arrasou na unha da Shai. Mano, esse é o comentário mais longo que eu já pedi pra vocês. Mas comenta. Jennifer arrasou na unha da Shai. Comenta separadinho mesmo. Precisa botar a hashtag tudo junto? Não, gente. Senão ela não vai nem conseguir ler os comentários de vocês. O Gutt me chamando aqui pra brincar. Então é isso, gente. Super beijo. Adoro de vocês. E obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, tá bom? Super beijo. Tchau. Tchau, filha. Tchau.